Então vai, senhor. Então vai, senhor. Então vai, senhor. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus que não nos concedeu. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. Foi Deus, foi Deus, foi Deus. Oh, meu coração se leva de mim Para mim, nossa glória te despedir Meu coração se levou de amor por você Oh, meu coração se levou de mim Para mim, nossa glória te despedir Estou aqui somente para te dizer Eu amo você Eu quero que você deixe o meu coração Eu quero que você deixe de abraçar a sua mãe, o seu pai, o seu irmão, a sua irmã, o seu irmão A sua irmã, a sua irmã, a sua irmã Eu quero que você deixe de abraçar a sua irmã